E aí, pessoal, estamos aqui com o enxadrista Jairo Cordioli, filho de uma lenda do xadrez nacional, Lourenço Cordioli, e a ideia da entrevista de hoje é conhecer um pouco mais da vida do pai do Jairo. Tudo bem, Jairo? Tudo bem. As ordens. Muita honra participar do seu programa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Bom, vamos começar. Só um pequeno, pequeno resuminho, depois o Jairo vai falar com mais detalhes, mas para quem, por alguma razão, não conhece, o seu Cordioli, o pai do Jairo, foi três vezes campeão paulista, ele já chegou a ser presidente da Federação Paulista, presidente do Cruzeiro de São Paulo, ele foi campeão veterano, que era acima de 60 anos, com 81 anos, em 2014. Ele faleceu faz cinco anos, aos 98 anos de idade, é isso? 99. 99 anos de idade, e teve uma vida quase que inteira dentro do xadrez, né? Então, bom, vamos começar pelo começo, Jairo. O que você... Obviamente você não lembra dessa fase, né? Mas o que o seu pai te contou do começo da carreira dele, como é que foi, aonde foi, né? Bom, ele sempre comentou que os primórdios do xadrez paulista se referem a 1941, quando houve um torneio famoso na época, chamado Águas de São Pedro, patrocinado por Morandrade, que tinha construído o hotel e cassino Águas de São Pedro. E ele quis alavancar o turismo lá e patrocinou um torneio em que jogaram os grandes nomes internacionais que não tinham voltado do Torneio das Nações em Buenos Aires, em 1939, estavam por aqui. Jogaram todos os grandes nomes da época em Águas de São Pedro, com a particularidade que a última rodada, ou as duas últimas, foram no Teatro Municipal, em São Paulo. Jogava Engels, jogava Bionic, jogava Friedman, aquela turma dos alemães, o Aristides Brommer, que foi um jogador precoce, um fenômeno precoce também, francês, e o Ludwig Engels, que estava ali, Elis Kazes, Eric Elis Kazes. E o meu pai, naquela época, ele estava começando o xadrez, e ele assistiu a essa rodada, a última do torneio, as duas últimas, que foram no saguão do Teatro Municipal de São Paulo. Seu pai morava em São Paulo nessa época? Morava em São Paulo. E teve um impacto grande, imagino, nesse torneio, né? Sim, era um torneio de força completamente incompatível com a situação brasileira. O Brasil era um país sem história, sem tradição, sem cultura. E, de repente, os 30 jogadores mais fortes do mundo estavam jogando um torneio em Águas de São Pedro. Uma coisa inimaginável, né? Eles estavam aí perdidos, né? Porque foi uma geração perdida também, por conta da guerra. Em 1941, imagine, o Hitler estava soltando bomba lá no Stalingrado. Ele estava massacrando, tentando massacrar o Stalin em Stalingrado, e o pessoal, os alemães, jogando xadrez aqui em São Paulo. É um fato surreal, né? Um acontecimento para rir e para chorar, né? Sem dúvida. Bom, esse primeiro, com certeza, um evento como esse marca um jovem xadrista, né? E isso é começo dos anos 40. Já no final dos anos 40, seu pai já tinha conseguido alguns títulos importantes. Então, além desse impacto inicial, seu pai falou o que ele estudou, como é que ele estudou para ele conseguir essa evolução? O material que ele tinha? Olha, ele era, evidentemente, um jogador amador. Ele tinha até vergonha de cobrar qualquer coisa pelo xadrez. Ele achava que o xadrez tinha que ser amador. Naquela época, o primeiro profissional do Brasil foi o Hélder Cama, que surgiu e falou, eu vou trabalhar só com xadrez. E, em 1954, eles se encontraram no quarto setenário da cidade de São Paulo. Uma partida que até consta do livro que nós escrevemos, eu com ele, escrevemos um livro sobre as 74 partidas, melhores partidas dele. E essa partida com o Hélder Cama foi uma partida muito destacada, porque trata-se de uma siciliana com a variante Boleslavski, em que as brancas dominam a casa D5. E o Hélder botou os dois cavalos olhando para D5, e as pretas colocaram os dois cavalos olhando para D5. E foi um espetáculo fantástico, do ponto de vista enxadrístico. É uma queda de braço, e as pretas acabaram ganhando com o domínio da casa D5. Por grande paradoxo que possa parecer, terminou a partida com as pretas dominando a casa D5, que foi o motivo todo estratégico do jogo das brancas. Bom, mas para ter uma luta estratégica assim, ninguém consegue chegar lá e imaginar que uma casa como D5 pode ser tão importante em uma variante ou outra. Então, assim, o seu pai tinha algum... Como é que ele conseguiu esse conhecimento? Foi algum estudo sozinho? Ele jogava na cartilha do Botvinique. Ah, é assim? Ele era o homem de um livro só. Ele olhava uma partida do Botvinique com o Bronsta naquela época, eles estavam jogando o campeonato mundial, o Bronsta em Botvinique, e ele seguia na cartilha do Botvinique e absorveu aquele jogo estratégico pesado do Botvinique. Ele não queria saber do tal, histórias de tal, queres, ele diz que nunca entendeu esses jogadores. A Lequine, ele diz que nunca entendeu, a Lequine. Ele jogava na cartilha do Botvinique e capa blanca. E era suficiente, ele só ouvia uma partida no livro, mas ele captava a mensagem com profundidade. E ele estava sempre sozinho? Sempre sozinho, sempre sozinho. Naquele tempo, São Paulo estava começando, era uma verdadeira, um vilarejo fora do mundo, né? O pessoal, a cidade estava começando a crescer, não estava sabendo que direção tomar por conta da guerra lá na Europa, né? Os jogadores que participaram do Torneio das Nações, em 1939, em Buenos Aires, estavam completamente perdidos aqui. O Engels nunca mais voltou para a Alemanha. O Neidorf nunca mais soube da família dele. Sumiram naquela semana que a Alemanha invadiu a Polônia. Ele perdeu a mulher e as três filhas lá na Polônia. Nunca mais soube deles. Então, a Europa estava perdida, soltando bomba um no outro. E o Brasil estava perdido, sem saber o que estava acontecendo lá. Então, era uma situação muito particular. Eliscaz, Eric Eliscaz, era o terceiro mais forte do mundo, jogando aqui em Águas de São Pedro. Isso não existe. Ninguém conhecia o homem. E ele estava aí, né? Só o Alequine estava por aqui também. Jogou, jogou o Buenos Aires. Mas depois do outro... Eu não sei se o Alequine jogou... Acho que o Alequine não jogou essa Águas de São Pedro. Ah, isso é um torneio interessante para depois tentar procurar para ver realmente os participantes, os resultados, né? Imagino que tenha muita coisa interessante, né? É, os mais fortes do mundo, né? Sim, sim, sem dúvida. E o seu pai chegou a ter... Além da impressão que ele tinha, que deve ter causado ver esse pessoal pela primeira vez, ele chegou nos anos seguintes ter contato com eles, fazer algum... Não, não, não. Nunca teve contato. O único que ele convivia era o Engels, Ludwig Engels. Ele era um jogador introvertido, mais forte jogador da Alemanha. Ele só não ficou no tabuleiro 1, porque com a anexação da Áustria, anexação da Áustria por conta do nazismo, a equipe de xadrez da Alemanha ficou com... Considerou o Eliscaz mais forte do que o Engels. Então, o Engels era o segundo e o Eliscaz o primeiro. Mas, na verdade, se não considerar essa anexação aí da Áustria, o Engels era o mais forte jogador da Alemanha na época. Inclusive, em 1936, o nazismo já era... já era forte na Alemanha. A noite dos punhais longos já tinha passado, que era 30 de julho de 1934, quando o Hitler matou mais de mil pessoas que lhe faziam oposição. 1936, houve um torneio em Dresden, Dresden, que depois ficou na Alemanha oriental. Nesse torneio de Dresden, a grande vedete foi o Ludwig Engels, que ganhou, inclusive, no Manamano contra o Alequine, que era o campeão mundial da época, porque ele ganhou o capa blanca em 1927. Então, em 1936, ele era o campeão mundial. E o Engels ganhou no Manamano dele, depois, por uma... um detalhe trágico do resultado, ele empatou com o último lugar da tabela, um jogador chamado Grobe. Ele estava com zero ponto, depois de 15 rodadas, ele estava com zero ponto, foi jogar com o Engels, empatou a partida, tirou meio ponto dele, e com isso, o Alequine saiu em primeiro lugar, apesar de ter perdido para o Engels. Isso foi em Dresden, em 1936. Que coisa! O Engels foi internacionais, o único que conviveu com o meu pai, por uma particularidade, o Engels não tinha amigo nenhum, ele era introvertido, e só queria jogar xadrez. Morava onde? No Rio? Onde é que é? Morava num apartamento, ali na Vergueiro. Ah, em São Paulo mesmo, tá. E o meu pai tinha um restaurante em Santo Amaro, Zona Sul, tocado pela família dele, e acabou que o Engels ia lá, e a troco de xadrez, ele almoçava, muito humilde ele era, tomava uma sopa, e convivia com o meu pai. Meu pai não tinha ideia da força que ele tivesse, porque o meu pai não tinha a cultura internacional necessária para avaliar um jogador daquele lá. Mas ele gostava do xadrez, o meu pai gostava de jogar. Se ele fosse sentar na frente do Botvinique, e eu falasse para ele, olha, papai, você está jogando com o Botvinique, tome cuidado. Ele ia dizer, quem é ele? Eu não tenho conhecimento. Ele gostava do xadrez, pelo xadrez, pela partida, ele penetrava na partida, ele jogou, mais ou menos como, como o Gligorick escreveu um livro, dizendo, I play against pieces, eu jogo contra peças. Não estava nem aí quem estava na frente dele. Não, e mais ou menos o, o papai era esse, ele jogava contra peças, ele não tinha a cultura, que eu tenho, em xadrística, por exemplo, que eu conheço todo, o vasto mundo dos jogadores de xadrez, do passado, presente e do futuro. E ele não sabia nada. Mas era outra situação, ele estava alavancando a vida dele, ele estava, ele conheceu a minha mãe, a gente era criança, eu nasci em 47, quando ele ganhou o primeiro torneio paulista, eu nasci. Então era tudo agonia, faltava dinheiro, não tinha circulação de dinheiro no país, ainda dominava o escândalo, porque você imagina, em 1947, Rio de Janeiro não existia, era um vilarejo também começando, São Paulo. O Martinelli era o único prédio, o único edifício do Brasil, o único prédio do Brasil, com mais de oito andares, nove, era o Martinelli, onde funcionava, por acaso, o clube de xadrez São Paulo no segundo andar. Ah, é? Não, não sabia, não sabia disso, não. Foi, ele funcionava no edifício Martinelli, que era o único edifício da cidade de São Paulo. Ah, que legal, quando é que o clube mudou para a sede atual? Como é que é? Quando é que o clube de São Paulo, o fichado de São Paulo, se mudou para a sede atual? Foi nos anos de 1965, 67, por aí. Ah, tá, já há algum tempo depois. Bem depois, como o Marcelizio de Frenta já era campeão brasileiro, e ele era o genro do Vilares, a indústria dos elevadores Vilares, muito dinheiro, muito dinheiro, e São Paulo alavancando. Eles compraram três andares, é o único clube do mundo que tem o patrimônio que tem o clube de xadrez São Paulo. Eles têm três ou quatro andares, eles alugam três andares e funcionava, né, porque hoje em dia o clube desapareceu como clube, todo mundo está pela internet, mas eles têm uma sede e podem fazer torneios e fazem torneios no clube de xadrez São Paulo e tem uma biblioteca lá de livros raros. Invejado. E é um lugar onde você pode se abrigar na cidade de São Paulo, no centro, do lado da Praça da República, né? É, bom, vamos só separar um pouquinho. Bom, primeiro que você falou que você estava, era uma vida com dificuldades, o seu pai, nessa época que você nasceu, ganhou três paulistas seguidos, o que é algo que, até onde eu saiba, ninguém conseguiu. Ou seja, o xadrez ali, claramente, tinha um caráter bem amador aqui no Brasil, né? O caráter, já provavelmente era um dos melhores do país e isso não era o suficiente para muita coisa. O seu pai provavelmente foi buscar outros recursos, outra profissão, o xadrez não era uma profissão, né? Mas ainda assim, ele se interessou e se tornou em algum momento presidente da federação, do clube. Então, como é que foi esse? Qual é a razão que o seu pai, por que o seu pai quis entrar nessa, na política, assim, como organizador? Ele não quis entrar, ele não quis entrar, entraram, entraram com ele. Porque o político, ele, para tomar a iniciativa de querer entrar e se apurrinhar, ele sempre tem interesse pessoal na coisa. No caso, meu pai não tinha interesse nenhum, então era só apurrinhação, né? Sobrava só apurrinhação. Então, empurraram meu pai para o presidente, ele foi lá, mas ele, até na gestão dele, foram organizados três torneios internacionais de grande repercussão, 1978, 1979, e torneios que, quem foi, o Portis, chegou a falar com ele que gostaria de ser convidado para jogar um torneio da cidade de São Paulo, chamava-se cidade de São Paulo, Patrocinado por um mecenas do xadrez da época, que era o Sérgio Freitas, diretor do Banco Itaú e dono dos cofres. E ele liberou um patrocínio gigantesco e conseguiu realizar três torneios internacionais. Herman Cláudios no meio de campo, o meu pai de presidente da federação e o Sérgio Freitas de dono do cofre. E esse torneio saiu. Quem que era o... jogou Quinteiro, jogou Ivicovi, Neidorf, tinha Dorfman, Iosif Dorfman, que era o campeão russo na época, considerado o leão de Lovov, campeão da União Soviética, e o Baturinsky, Baturinsky, que era o pé da KGB, o coice da KGB junto aos... Smyslov estava lá. Até aconteceu um fato curioso que o Rio de Janeiro organizou um torneio e convidou o Smyslov e mais um jogador russo, Geller, que estava lá também, para jogar. E eles tinham que ter a autorização de Moscou. E eles mandaram o pedido para Moscou. E na semana seguinte voltou a notícia de que Moscou aprovava e incentivava e era muito bom que eles participassem. Só que o torneio já tinha passado. E esse foi o fim triste da iniciativa. Isso em 78 também. É, 78. o Smyslov chegou a visitar o chadrez Borba Gato. Ele era uma pessoa muito polida. Ele... Organizamos um jantar em casa, por acaso. Ele cantou as óperas lá em casa. Eu tenho alguns trechos filmados. O Neidorf tomando o caipirinha lá já bêbado, querendo jogar xadrez. E até foi engraçado que eu... Eles estavam jogando um puta de um torneio. Eu falei, eu não vou falar em xadrez com eles aqui que de repente eu estou desafinando. Fiquei quieto. Daqui a pouco, o Larry Evans chegou para mim e falou, porra, você não tem um tabuleiro aqui de xadrez? Eu falei, eu tenho. Então, porra, por que você não traz? Rapaz, eu trouxe o tabuleiro de xadrez e os caras largaram tudo e amontoaram em torno do xadrez Neidorf, Larry Evans, Doffman, Rivikov. Uma loucura, uma loucura. Tinha o Kaplan, estava lá. Isso no meio do torneio eles estavam lá e estavam batendo pingue à noite. No meio do torneio eles foram jantar lá e eu falei, porra, eu não vou falar de xadrez, porque os caras são profissionais, estão num torneio. Eu vou ficar na minha. O Evans chegou para mim e falou, porra, você não tem um tabuleiro aí, caralho? Põe aí para a gente jogar. Aí eu fui lá e peguei o tabuleiro que eu tinha e foi um ataque no tabuleiro e os caras só queriam ver xadrez. Não tinha tempo para nada. Eu fiquei admirado. Falei, porra, vai gostar de xadrez. Deus me livre. É, acho que não era à toa porque eles chegaram onde chegaram. Não tem como não... Acho que era impossível eles chegaram onde chegaram sem ser apaixonados pelo jogo. Exatamente. Era tudo profissional, né? E o seu pai, ele gostava de acompanhar esses torneios, ver esse contato, ver eles jogarem? Ou o seu pai gostava mais do eles jogarem? Não, ele estava muito envolvido na profissão dele no começo da profissão dele. Ele estava começando a estudar direito. Ele estava preocupado com a sustentação da família. Ele já estava casado, as crianças chegando. Eu nasci em 47, se bem que isso já é 20 anos depois. Mas acontece que, para você se estabelecer, meu pai foi se estabelecer depois de 1970, quando começou a ter uma fama de advogado trabalhista. Ele era advogado trabalhista. Em São Paulo, era ele e a família parente. A família parente tinha um escritório grande trabalhista também, mas com muitos advogados, 30. Meu pai era um advogado solitário. Ele não pegou a fase de... não tomou conhecimento da fase de computador, porque, na verdade, o computador chegou um pouco depois, mas ele levava tudo na memória. Ele tinha as audiências na memória, uma agenda feita na mão. mas ele... ele tinha a convicção que xadrez era hobby. Inclusive, ele me despistava. Quando eu ia começando a embalar no xadrez, ele dava um jeito de... de... de me desanimar, jogar um balde de água fria, porque ele disse depois, um tempo depois, que ele tinha medo que eu me virasse, me tornasse um Helder Câmara da vida, que era considerado um páreo da sociedade na época, porque ele era profissional e ninguém ganhava dinheiro com xadrez. Então, ele era um profissional frustrado, né? E o Engels também era perdido, perdido no mundo, não sabia nada, né? E... então, ele tinha medo que eu me tornasse um Helder Câmara, imagina-se. É, acho que é natural do pai não querer... Hoje em dia, não que a situação não seja boa, mas imagino que antigamente era muito mais difícil para qualquer um ver de xadrez, né? É, não havia, não havia a mínima indícia... e o xadrez? É, só... deu uma cortadinha, se você só puder repetir essa última... essa última pergunta... a resposta, perdão! Qual é a resposta que foi? É, não, que eu perguntei que ninguém, ninguém podia... que você estava comentando que ninguém vivia de xadrez nessa época, e provavelmente por isso que seu pai não estava... Ah, xadrez não sustentava ninguém, hoje em dia, um jogador de 2,200 pode viver do xadrez, mestre nacional, tem o seu... a sua carteira de alunos, e... e vive do xadrez de forma estável e com muita honra, como é o caso do Álvaro Aranha, leva a equipe lá para Trompson, joga na Noruega, e vive do xadrez e se sustenta com o xadrez e tem uma vida digna dentro do xadrez, né? Mas naquela época não existia isso, na época, naquela época não existia, você não ganhava nada no xadrez. O Helder Câmara falava para mim, ah, eu vou jogar xadrez, então eu estou com fome, eu vou lá no bar como uma casquinha de xiri, eu peço uma casquinha de xiri e vou jogar. É assim que ele falou para mim, imagina. É, sem dúvida alguma não era fácil, né? O seu pai também... Tem uma relação que você falou do barba gato, né? Qual que é essa relação do seu pai com o clube? Ele é de Santo Amaro. É, porque só um pequeno parênteses, eu joguei, acho que, um torneio lá faz, já alguns, bom, já faz mais de uma década atrás, e eu lembro do seu pai, fizeram o Tortique, subiu umas escadas, e seu pai já, mais de 90 anos, subiu. mas o papai, o papai era um homem de uma mulher só e de um clube só. O negócio dele era clube de xadrez São Paulo, ele nunca, ele nunca se convenceu do barba gato, até, até tem um fato um pouco curioso, engraçado, que o, um sócio, quando ele se, eles convidaram o meu pai para jogar pelo clube, quando ele foi lá, um sócio falou, não, mas ele tem que jogar a eliminatória da categoria B, para ver se ele vai jogar na categoria A. e aí os caras ficaram meio assim, falaram, ah, mas como ele vai jogar na categoria B, para ver se sabe jogar xadrez, ele é campeão paulista. Ah, não, mas regulamento é regulamento. Sabe, esses caras de mente curta, resultado que ele, ele voltou para casa e passou 10 anos sem, sem voltar lá para o, para o do barba gato. Embora o clube fosse de Santo Amaro, ele, era do clube de xadrez São Paulo, Porto e Alma. O que, 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 que em clube de xadrez São Paulo tinha tão especial assim para o seu pai? Primeiro, que estava no centro de São Paulo, segundo, que ele conheceu a minha mãe lá no clube de xadrez São Paulo, terceiro, que, que ele comprou a sede junto com outros xadristas na época, do Vilares, ele era fundador e assinante do livro de ouro, e, e o Engels também era dali, jogava, jogava, ele tinha uma coluna no estado de São Paulo e, o fato é o seguinte, ele não era de periferia, ele preferia ser o último do clube de xadrez São Paulo do que o primeiro do barba gato, é isso aí. Então, não tinha, não tinha acordo, né, ele ia para o clube de xadrez, jogava todo sábado um torneio relâmpago muito forte na época, jogava Gert von Roberto, jogava Helder Kammar, jogava o tal de Zach Mare, que eu nunca, nunca cheguei a lembrar, a olhar esse, mas de nome, Zach Mare, Fogerman, tinha uns alemães que jogavam ali e era todo sábado, todo sábado, de uns 10 anos, ele jogou todo sábado o torneio de relâmpago no clube de xadrez São Paulo. Não, tem uma história, então, por trás. Ele tinha uma história, né, é uma história, Deus me livre, comparar o barba gato com o clube de xadrez São Paulo é a mesma coisa que comparar o Flamengo com Madureira lá da... Ok. Mas, o seu pai foi campeão brasileiro veterano com 81 anos, então, se você pudesse falar um pouquinho como é que foram essas últimas, sei lá, duas décadas do seu pai que não só ele estava jogando como ainda com resultados bons, né, você consegue, não é algo tão comum alguém com 90 anos jogar bem xadrez. Sim, com certeza não é. Ele foi um fenômeno, ele foi, ele com 95 anos eu levei para jogar o campeonato brasileiro amador no clube de xadrez São Paulo, ele ganhou da Katerine Vescovi, que era a campeã brasileira, ele tinha 98 anos, pô, 97, ele foi um fenômeno tanto de longevidade quanto de força em xadrística, ele tinha um jogo posicional medonho e morreu com esse jogo sem cair o nível, sabe, nesse torneio mundial aí, nesse torneio brasileiro em Itapirubá, aconteceu o seguinte, minha mãe tinha morrido naquele ano, 1997, ele estava meio abalado, aí, marcaram um campeonato brasileiro veterano e era em Santa Catarina, que ele é de Santa Catarina, aí ele se aprumou, ele se aprumou, ajeitou a gravata e foi jogar, quando ele ajeitava a gravata, podia, podia abandonar que ele ia, ia ganhar a partida, porque ele, ele, se ele gostasse do jogo, se ele gostasse da partida, não tinha, não tinha saída, tinha que perder a partida, porque ele jogava bem, posicional, e gostava de ganhar, jogava para ganhar, e ele, digamos assim, era um amor profundo ao jogo de xadrez, quando você tem um amor profundo ao jogo, você não faz lance fraco, porque você, quando faz um lance fraco, você está dizendo a você mesmo que o seu amor pelo xadrez é, é, é uma babaquice, que não é verdadeiro, quando você tem um amor verdadeiro, como era o Fischer, o Alequine, eles não dormiam, atrás do melhor lance, eles procuravam a verdade absoluta, e, quando o jogador é assim, fica difícil você ganhar uma partida, e ele foi para Itaperubá, e daí o Campeonato Brasileiro lá, há 81 anos, os caras tinham 64 e ele tinha 81, e ele foi lá e matou o pessoal, foi, isso é impressionante, e, nunca assim, era, porque quando você imagina que, com mais de 90 anos, que até para viajar, para jogar um torneio, já é algo custoso, vamos dizer assim, para ele era, tudo valia a pena para jogar. Eu tomei a iniciativa de levá-lo para jogar em Bad Ville de Bad, nesse ano que ele ganhou o Campeonato Brasileiro, a minha família falou, você está louco, você vai levar seu pai com 81 para a Europa, você está procurando sarna para se coçar, resultado, que ele jogou lá, ficou no meio da turma, ganhou partida, foi publicada a partida dele lá, e ele voltou, a família falou para mim, o seu pai rejuvenesceu, 10 anos com essa viagem, eles falaram, ele voltou, estava outra pessoa, adquiriu confiança, porque eu falei, vamos jogar, porque nossa profissão é essa, você vai lá, e levei ele lá para a Alemanha, imagina, Bad Ville de Bad, na Alemanha, naquele tempo, era 60 anos o limite de, você sabe quem estava jogando como veterano lá, descarado, o Anatoly Line, o cara era da equipe americana, oficial olímpica, e estava jogando veterano, jogava lá o Bagirov, jogava o Taimanov, eu vi o Suetin, e depois morreu, o Bagirov também morreu, e o Clovan, o Clovan, que ganhou o torneio, era um, um rosto meio, semelhante a múmia, porque ele não fazia gesto nenhum, era cinzento, era branco, e letônia, ele ganhou aquele de 97, com isso ele foi grande mestre, que ele não era grande mestre, ele era considerado o mais forte jogador do mundo, que não era grande mestre, era o Janus Clovan, depois ele ganhou em 99, e ganhou em 2001, ganhou mais três, mais dois torneios, veteranos. É impressionante. É, ou seja... Depois eles passaram, eles aumentaram a idade para 65, mas naquele tempo, que eu fui com meu pai a primeira vez, era 60 anos, ele jogando com 81, e o pessoal da equipe americana, de xadrez, jogando lá como velhinho, pô, o que é isso? Mas assim, imagino que foi uma experiência muito boa, né, para... Claramente fez bem para o seu pai, acho que quem gosta de xadrez não tem... Pois, pois, pois. Não tem idade, né, eu lembro de uma foto, de um torneio que teve em Curitiba, ele, o seu pai, acho que com 97, jogando contra uma criancinha de 6, assim, né, uma diferença de mais de 90 anos. Ah, teve, teve, teve. O que é espantoso. ele, ele foi jogando forte, até o último dia de vida. É, ele jogava forte. Eu queria perguntar agora, se você tem alguma partida, algum lance, que você lembra que o seu pai, que talvez pudesse se caracterizar, como o lance da vida dele, ou talvez uma partida brilhante, ou que ele mesmo falava, que ele tinha muito orgulho, de ter jogado. Olha, ele teve um, 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 muito orgulho de ganhar do Sousa Mendes, no Campeonato Brasileiro do Rio de Janeiro. Foi uma posição, é, que estava em frangalhos, ele estava de pretas, jogando uma, uma, jogando, não, desculpe, não era contra, ele ganhou, ele tem um score de 2,5 a meio com o Sousa Mendes. Sousa Mendes foi uma partida que ele saiu de frangalho, completamente estraçalhado na abertura, e foi arrumando, arrumando as peças e ganhou a partida. E a outra que é mais sensacional, é a vitória dele sobre o Eugênio Germa, numa, numa, é, ele jogou a dragão, e o Eugênio Germa era o, era o primeiro mestre internacional brasileiro, o mais forte jogador da época, ele veio de brancas, e, e contornou o cavalo, o cavalo preto protegia o bispo, que protegia o rei, ele contornou, trocou o bispo, no fim saiu uma, uma, o, uma saraivada de, de bomba na ala da dama, e o rei do Eugênio Germa entrou numa rede de mate, e, e perdeu a partida, essa partida é, é, é muito boa, porque pra você ganhar do Eugênio Germa, na época de, de, de 52, por aí, 48, 49, é, tinha que jogar muito, porque o, o Germa, dedicava corpo e alma pro negócio, e era bom, né? Sim, sem dúvida, e a dragão, a dragão tem esse aspecto, de, de uma, de uma defesa inferior, em que o, o Fischer falava, ah, eu, eu roco maior, tzac, tzac, e, e acabou a partida, ele sacrificava uma peça, sacrificava duas, assim, ele, ele descreveu, ah, o que ele achava da, da variante dragão, mas quando você pega um jogador forte, não, não querendo comparar, mas se você pegar um Petrocian, jogando uma dragão, o, o, o fogo que vai sair da boca do dragão, é diferente, o Fischer não vai conseguir saque e saque, em cima de um Petrocian, mesmo que ele esteja na dragão, aí que tá, a coisa, a coisa é, é, é curiosa, né? Uhum, ah, legal, essas partidas eu imagino que devem ter na base, é, uma outra pergunta, para quem tem, é, interesse em conhecer um pouco mais da história, das partidas do seu, do seu pai, tem ainda como conseguir, o livro que vocês escreveram junto? Temos, temos, nós temos ainda, alguns exemplares, eu, nós editamos mil, mil, eu, eu vendi uns novecentos, sem recorrer a, a editora nenhuma, nem a livraria, nem nada, eu, eu, eu vendi na, no mano a mano, só na Europa, quando nós fomos jogar o campeonato, internacional lá, veteranos, eu vendi quinze exemplares, escrito em português, na Alemanha, os caras não falavam uma palavra de português, compraram, eu vendi quinze, quinze livros lá na Alemanha, um era colecionador, o outro gostava de xadrez, entendia como é que foi a partida, mesmo, pelo, pelo anotação algébrica, outro gostava de livro, eu sei que, vendi quinze, se alguém tiver interesse ainda, pode entrar em contato, para, sim, sim, eu tenho livro aí, legal, eu tenho livro aí, eu acho que é, que é o mais claro, as partidas são boas, o nível é, de mestre, digamos assim, nível de mestre internacional, né, ele, ali tem partidas que ele ganhou do Souza Mendes, que ele ganhou do Eugênio Germen, empatou com, com o Oswaldo Cruz, Walter Cruz, que era o grande jogador, sete vezes campeão brasileiro também, ele ganhou do Herman Cláudio, ganhou do Alexandre Sorim Segal, aliás, foi curioso, porque o Segal recebeu em Brasília, antes do torneio, o título de mestre internacional, e quem entregou esse título de mestre internacional, foi meu pai, porque ele era presidente da Federação Paulista da época, aí foram, foram jogar o torneio, em parcerias na primeira rodada, Segal no meio da partida propõe empate, ele estava melhor, falou, não, eu quero jogar, jogou, ganhou, então até brincavam com o Segal, com ele, falou, pô, você entrega o título para ele, e entrega carimbado, foi a primeira derrota do Segal como mestre, por quê? Porque ele recebeu o título naquele, naquele dia, é, naquele dia, é, isso é muito bom, agora, é um nível, é um nível de xadrez bom, sabe, não para grande mestre, não para grande mestre, mas, mas para mestre tem, tem muita coisa inacreditável, porra, ele tem duas vitórias em cima do Ludwig Engels, porra, o Engels era forte, uma partida que eu perdi, não achei, foi um empate que ele teve no Mano a Mano com o Eric Eliscazes, mostra a partida para cá, mostra para isso, mostra a partida, perdeu-se a partida, vixe, uma pena, uma pena, porque essa teria, teria participado do livro, foi jogada em que ano essa partida, só por curiosidade? O Eric Eliscazes? Eliscazes? É. Ah, é 1947, 48, por aí. Isso é uma pena, com certeza. O Eric Eliscazes era considerado o terceiro mais forte do mundo, era o Neidorf que dizia que queria ganhar, que era o campeão, o Botvinich que ganhava, e vinha atrás o Eric Eliscazes, eram os três. Sensacional. Bom, deixar na descrição do vídeo, o contato, o Facebook, para quem quiser, ou de algum outro, outro meio, para quem quiser procurar o livro, mas, enfim, queria agradecer o seu tempo, a sua presença, as suas memórias, e, se você quiser deixar algum recado final, alguma coisa, fica à vontade, Eric. Ah, eu, eu, eu apenas quero comentar que, a vida, é um fenômeno extraordinário, mágico, e, e o tempo vai passando, e os, e as cenas que a gente vai assistindo, vão ficando para trás, jogadores que a gente viu atuando, já morreram, eu vi o Rechewski jogando em Petrópolis, morreu o Geller, conversei com o Geller, morreu, o, 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 o tempo vai passando, mas, hoje em dia, com os recursos que a gente tem, de registrar as partidas, a gente consegue, é, conviver com gente que já não existe mais, e, isso é tudo uma, uma coisa mágica, e, e eu acho que o xadrez, tem esse lado espetacular, que, que deixa você ter uma vida gostosa, e ampla, tanto no espaço, como no tempo, porque você vai lá para Londres, em, em 1858, você vai ver o, o Morphe jogando lá, com, com o Anderson, com o Staunton, com todo aquele pessoal, que já, não existe mais, mas você, tem condições, por causa do nosso esporte, que é registrado, não é a mesma coisa que vôlei, que basquete, que você não lembra de nada, você não vai, não vai guardar uma bola, entrando na cesta, e falar, ó, quem jogou essa bola, fui eu, o xadrez, não, o xadrez tem toda uma, uma vibração, uma experiência, é você ali, o seu, o seu ego, as suas ilusões, seus sonhos, e suas frustrações, está tudo dentro da partida, é emoção pura, e a vida é emoção, então, eu acho que, quem joga xadrez, está de parabéns, por ter escolhido esse esporte, que eu acho, muito bonito, e, 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 que traz, um, uma, um eco, na sua vida, é, muito agradável, porque você tem, um passado registrado, de emoções, de emoções, não é, não é um, um chute numa bola, porra, é, 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 é uma partida, é, suada, e, e, e sofrida, que você guarda, e, e ela, traz alegria para você, durante, toda a sua vida, você pode recorrer, e, e, revê-la, é, a qualquer hora, está tudo registrado, é uma maravilha, né, então, parabéns para toda a comunidade em xadrística, aí, e, e, e vamos superando essa, esse Covid, você vê que o Covid não entra nem no, o Covid não joga xadrez, né, o Covid, porra, é, eu, eu, eu não vejo, eu não vejo ninguém do xadrez morrer, porra, eu não vi, é, claro que essa é uma observação, boba minha, é, que serve mais de graça, mas, mas a gente joga xadrez e, 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 e estamos aí, é, podemos jogar até xadrez à distância agora, né, Sim, com certeza, bom, achei muito, muito bacana esse relato final, essa mensagem para nós, para nós xadristas, seria muito bom se xadrez de alguma maneira tivesse algum efeito contra, contra esse vírus, mas realmente a gente pode jogar à distância, temos esse, esse alento pelo menos, mas de qualquer forma, muito obrigado, Jairo, é, agradeço muito o seu tempo, foi muito interessante rever essas histórias, e é isso pessoal, até, até a próxima, e espero que vocês tenham gostado como eu, tchau, tchau, Muita honra aí, abraço aí, Aldebs, abraço, Muita honra, Muita honra, Muita honra, Muita honra, Muita honra, Muita honra,